olá amigos do canal sobre vivência rural e cia estamos aqui na chapada diamantina onde eu sempre falo que é uma região do paraíso uma região com muita verdura uma região com muita água eu essa semana eu soltei um vídeo mostrando o sítio do meu enteado inclusive um paraíso também e aqui eu estou no sítio do meu cunhado é com muita produção vou mostrar pra vocês em cada momento aqui é o que tem aqui de produção aqui nós temos um tanque e nesse tanque ele ele cria peixe aqui ele cria o peixe então é o meu cunhado é o nil está aqui comigo e nós hoje já decidimos agora cedinho vem aqui é fazer esse vídeo para mostrar para vocês a importância da natureza e o quanto é belo viver no lugar desse aqui meu meu cunhado aqui é o é o nil nil me diga uma coisa aí e esse esse tanque aí o que você queria dentro dele esse tanque aqui tem tilápia em traíra e aí a gente sempre sente pé fica aqui ó a vara já tá aqui aqui só falta vir o peixe pois é então é isso aí agora vamos para frente mostrar mais alguma coisa importante como eu tinha falado antes que aqui eu estou no paraíso aqui nós estamos mostrando aqui uma área interessante também nós estamos aqui num sítio que além de produzir o café ele produz a banana ele produz a mandioca ele produz muita coisa é aqui temos esse é o ô ô nil oi isso aqui nil essa essa aqui nessa não pede seca aqui isso aí é bambu de fazer vara de anzó bambu deixa eu mostrar aqui vocês ó aí tem o coqueiro licurizinho aqui tem o pé de coqueiro licurizinho aqui tem as vara de anzó vou mostrar aqui por baixo aqui vocês vão observar aqui produz tudo coisa mais linda do mundo aí eu vou mostrar mais ali para frente essa árvore aqui que é essa aí murici para as aracuã comer murici essa aí ela dá o frutozinho e as as árvores por nome de aracuã vem cá e se alimenta região do melhor café do brasil é aqui no município de bicuara chapada diamantina e todos eles são produtores de café aqui é um sítio enorme você vai observar tudo é café agora tem mais coisa vamos mostrar mais coisa o pé de coco licurizinho aí como é que tá né é tá bonito tá vai puxando como é que tá aqui ó a perninha do coelho aqui em cima que o gato pegou o gavião ó como é que é isso aí falei direito para ouvir aqui ó o gavião pegou o coelho tô vendo a perninha dele aqui ó tá vendo não sei se vocês estão observando caiu ó caiu ó em cima do pé de coqueiro ó olha a perninha do coelho aí os bichos aqui assim é a cadeia alimentar aí o gavião achou o o coelho pegou com o meu jogo aqui com o meu em cima do pé de coco e deixou a perninha enganchada aí você vê aqui o coco no chão ó esse é o coquinho licuri que se utiliza para uma série de pratos é uma ótima cocada esse coquinho esse coquinho para cocada diz que é excelente aqui a mangueira não falha em todo lugar tem muito pé de manga de manga vou mostrar por baixo que vocês vêem assim a eles aí enormes tudo florando aqui aqui é uma área de mandioca mandioca mansa macaxeira aipim em vários nomes que o pessoal fala e aqui é o pé de ameixa o paraíso da chapada diamantina e aqui nós temos a chácara interessante muito bonita aqui de vários frutos vou mostrar aproximando para vocês verem e o nil aqui tem um poço artesiano ele vai falar sobre esse poço nil esse poço aqui eu cavei esse poço paguei 4.500 reais deu muita água depois que deu muita água esse poço eu saí um dia foi fazer uma visita meus pais maracás quando eu cheguei os meninos de cascavel tinha vindo chegar aqui entupiram meu poço de pedra aí ficou bomba os acessórios tudo está aqui dentro se eu puder usar ficou tudo perdido nil e agora nil o que vai acontecer agora novo dinheiro fazer outro quem quiser fazer uma vaquinha para ajudar no posto do nil aqui está disponível pode mandar aqui aqui os pés de laranja está florando pés de laranja pocã outro pé de laranja olha gente é não esquece de dar o like é muito importante é muito interessante para nós o like aqui na nosso canal o apoio né deixa eu mostrar aqui vocês espero laranja aqui como como ele está bonito bem florado olha esse aqui está bem florado coisa mais linda do mundo agora tem vários assim agora vou mostrar vocês um pé de jabuticaba que tem aqui também aqui na chapada diamantina região fria mas o pé de jabuticaba deu muito bem vamos olhar lá outra planta bonita olha aí é um pé de canela isso é muito importante difícil de ser produzido um pé de canela aqui na região em qualquer lugar em que a canela é muito difícil as pés de laranja que coisa mais linda daqui a pouco é muito fruto aqui o nil é um cara muito interessado na fruta e produz mesmo é um cara que produz bem aqui na região não só a fruta como o café em geral olha que ele aqui está com uma laranjinha diferente ó laranja de umbigo está vendo aí ó coisa mais linda o facão já está aqui para descascar a laranja vamos já vamos já experimentar essa laranja como é que ela está como eu prometi no pé de jabuticaba olha que lindo olha já olha só o pé de jabuticaba olha o fruto o fruto é no caldo não sei se está vendo para vocês verem olha que linda já tem fruto maduro frutos verdes aqui rapidinho ela amadurece tudo aí é uma fruta muito interessante como sempre dentro do pé de café das áreas de café olha tudo aqui é café mas ele dentro no meio outro pé de jabuticaba aqui ó no meio ele planta jabuticaba e planta laranja planta o abacate em geral tudo quanto é planta então vocês não esquecem de dar o like aí não dá o like e fica com a gente como em todos os lugares tem os segredos o nil tem um segredo ali que vai revelar agora deixei por último revelar vai nil mostra aí o que tem aí dentro aqui tem caixa de banana a gente corta coloca aqui antes para depois ficar mais leve para a gente levar olha o tamanho tem caixa de banana quantas bananas nil aproximadamente quantos quilos aí aqui a gente faz por duas aqui tem uma caixa de banana desse mais ou menos aqui umas 15 duzas é muita coisa se fosse vender a 5 reais dava dinheiro para valer pois é mas é mais é ele pega mais para o consumo ele não vende só para o consumo da família dos amigos quando chega ele está sempre fazendo isso aí das galinhas galinha galinha tudo com porco tudo que tem lá na casa ele alimenta com as frutas da chácara dele já vou rir aqui que está muito pesado o velho está fraco um abraço esse foi o canal que foi o esse foi o vídeo que eu tinha para mostrar para vocês hoje no paraíso da Chapada Diamantina sítios produtivos um abraço não esquece de dar o like se inscreve no nosso canal porque nós precisamos muito de vocês um abraço Deus abençoa Deus possa estar sempre ao lado de cada um de vocês e não esqueçam sempre o joinha aí para o canal sobrevivência rural e CIA está bonita a laranja está no jeito menino vamos chupar a laranja agora um abraço Deus abençoe a cada um de vocês e quero agradecer ao Nil por ter está nos apoiando aqui nessas filmagens mostrando as coisas dele e que Deus abençoe a cada um é é não esquecendo aqui é nós temos um outro canal que é o canal Iracaracas é que é de pescadora ela é a única mulher pescadora da região daqui dos Iamuns é lá no Ceará e aí vocês visitem o canal da Iracaracas e participe com a gente um abraço Deus abençoe a cada um de vocês e aí